O maior Papa da História da Igreja, segundo o Padre Pio. Antes de descobrir a resposta, peço que se inscreva no canal e atire as notificações. O Padre Pio está falando do Papa São Pio X, esse Papa tão importante na história da Igreja. Tanto que após a morte do Papa São Pio X, várias pessoas, entre elas Dom Morione, certificaram ter visto o Padre Pio diante de seu túmulo. O Padre Pio sempre teve um respeito, uma admiração muito grande pelo Papa São Pio X. E o próprio Padre Pio costumava sustentar que ao longo da história da Igreja, ele era o mais admirável de todos os Papas. Depois de São Pedro, e que sua humildade e simplicidade se pareciam muito com as de Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos outros relatos certificam que Padre Pio realmente estava diante do túmulo de São Pio X, na cripta da Basílica de São Pedro. Quando o Papa Pio XII soube disso, perguntou a Dom Morione se tinha visto o Padre Pio rezando na Basílica. Sim, eu ouvi, respondeu Dom Morione. Pois bem, já que vós confirmais o rumor, eu também acredito. O Papa Pio X, ele é grandioso. E entre muitas das suas ações, podemos citar algumas. Como ele incentivava a comunhão diária, sabendo a grande força da comunhão. Ele favoreceu a comunhão nas crianças. Ele também combateu as heresias e combateu tudo o que era contrário à Santa Igreja Católica. Ele fez um catecismo, um catecismo belíssimo, um catecismo de São Pio X. E também iniciou os estudos para o Código de Direito Canônico. São Pio X, rogai por nós! São Pio X, rogai por nós!